Dois irmãos estão andando pela rua, o Micael de 10 anos e o Davi de 5, dois irmãozinhos. E eles estão indo encontrar a família, a família está numa lanchonete, num restaurante ali e tal. E as crianças estão atravessando a rua quando o brinquedo do Davi cai num córrego. O menino se abaixou pra pegar, escorregou e caiu. E com a chuva, a força do córrego arrastou o menino. Desesperado, o irmão mais velho de 10, o Micael, pulou na água pra tentar salvar o irmão. Os dois foram puxados pela correnteza e o menino de 10 acabou morrendo, mas salvou o irmão de 5. Tem reportagem, vamos ver. A homenagem é para Vitor Micael, de apenas 10 anos, que morreu ao tentar impedir que o irmão Davi Lucas, de 5 anos, fosse levado pela forte tromba d'água. Segundo o corpo de bombeiros, Davi foi arrastado primeiro e Micael, na esperança de salvar o irmão, entrou na correnteza e acabou sendo levado pela água. Segundo o corpo de bombeiros, os irmãos foram arrastados por aproximadamente 600 metros. A tubulação é responsável por conduzir a água de toda a cidade até o riacho. De imediato nós nos deslocamos e chegando no local não encontramos mais as crianças. E percebemos que essa galeria tinha o curso final no córrego abaixo, o córrego Figueiró. Nós nos deslocamos para o local, 300 metros abaixo, e no córrego já demos início às buscas pelas crianças. A busca foi rápida, que de imediato encontramos as duas crianças praticamente abraçadas, na ribanceira próxima à saída da canaleta. E elas não foram arrastadas, por sorte, porque um tronco as segurou. O estado de saúde delas era considerado crítico. Retiramos as crianças e de imediato começamos os procedimentos de ressuscitação. Mas já estavam apresentando um quadro muito grave de hipotermia, cianose, apresentavam midriase, traumatismo cranioencefálico. Fizemos os primeiros procedimentos e nos deslocamos para o hospital, de imediato. Toda a equipe médica foi mobilizada. E durante 90 minutos, os médicos tentaram reanimar os dois irmãos. Após estabilizados, eles foram transferidos para o Hospital de Clínicas da UFTM, em Uberaba. Pouco tempo depois, Vitor Micael, de 10 anos, ao chegar no hospital, não resistiu. As crianças não estavam brincando no momento do acidente. Eles simplesmente atravessaram a avenida com a intenção de chegar a um bar. Nesse momento, Davi Lucas deixou um brinquedo cair na água. Ao tentar recuperá-lo, ele perdeu o equilíbrio e foi arrastado pela correnteza. Vitor Micael tentou salvar o irmão, mas também foi arrastado. Para a família, as enxurradas na avenida representam um grande perigo para a população. Nesse vídeo publicado nas redes sociais de uma das tias dos meninos, é possível ver a força da água em períodos de chuva. Na boca do bueiro, não havia grade de proteção, importante ferramenta para impedir a passagem de resíduos e garantir a segurança da população. Já o estado de saúde de Davi é estável. Puxa vida, que triste, né? Ele salvou o irmão, mas acabou não conseguindo escapar.